Música Fala galera, LB Games aqui e nesse vídeo vamos falar sobre a Valkyrie As partes da Valkyrie normal você se adquire derrotando a LACV em Temisto em Júpiter O diagrama você compra no mercado por 55 mil créditos Já a Prime você adquire pelas relíquias e também pode estar comprando de outros jogadores Já que a Valkyrie já está no Valkyrie e todas as relíquias não dropam mais Agora vamos dar aquela revisada nas habilidades da Valkyrie Começando com a passiva, que a Valkyrie se recupera 50% mais rápido de queda Também é imune das aterrissagens pesadas Então não é lá muito útil a passiva da Valkyrie Ainda mais pela quarta habilidade que a gente tem resistência a quedas Então não vai ser lá grande coisa A primeira habilidade da Valkyrie é a Ripline Ela dispara um gancho e se acertar um local a Valkyrie irá puxar o gancho e vai se dirigir naquele local Usando aí uma habilidade de locomoção E se você acertar um inimigo você puxa um inimigo para perto de você A ampliação dessa habilidade você usa a Ripline e se você ainda estiver no ar E você reutilizar a habilidade você não vai gastar energia Assim você pode ficar andando no mapa que tem o Homem-Aranha Com uma gestão de energia muito boa Porém, algo muito complicado de utilizar essa habilidade Já que a gente tem meios melhores de locomoção Como a própria pacora do Warframe ou teste do Operador A segunda habilidade, Warcry, ela soca um grito que reforça a armadura E aumenta a velocidade de ataque da Valkyrie e dos seus aliados em 50% Os movimentos inimigos diminuem em 30% A ampliação da habilidade faz com que a duração da habilidade aumente 2 segundos para cada inimigo que a gente mata Que é uma maravilha né Assim você não precisa ficar regastando a habilidade Economizando energia e também não precisa ficar se preocupando de quando a habilidade irá acabar Para você ficar reutilizando ela, beleza? A terceira habilidade, Paralises A Valkyrie, a Valkyrie, drena 33% do seu próprio escudo E atordoa os inimigos causando aí um dano de 33% do escudo multiplicado por 350% Que não é um dano muito bom Mas como vai atordoar os inimigos e abrir eles para finalização Pode nos ajudar nos inimigos mais complicados de se matar A ampliação da habilidade aumenta a duração de atordoamento em 200% A quarta habilidade, Hysteria A Valkyrie entra em um transe de raiva né Tornando-se imune a todos os danos e efeitos de status E também a ser derrubada né Tornando a passiva dela muito ruim como eu disse Já que você tem uma habilidade né Que impede você de cair Ter-se com a transição de queda não vai ajudar em nada Ela também pega aí a sua arma exaltada né As garras da Valkyrie E tem aí seu dano dividido igualmente em todos os danos físicos A Valkyrie é curada em 100% do dano que ela causa com as garras né A energia grávida é por segundo E quando você ativa a habilidade você começa com 0% e vai aumentando até 100 Essa é a quantidade de aumento de energia que drena por segundo De 100 mods será de 2.5 segundos de energia quando tiver em 0% E 15 de energia quando tiver em 5% A quarta habilidade tem duas ampliações A primeira que vamos falar né É a Sterical Assault Que quando você mira em um inimigo que esteja a 25 metros Com a quarta habilidade ativa e clica para bater nela em corpo a corpo A Valkyrie pula em cima desse inimigo E os 25 metros pode ser aumentado aí com mods de alcance Podendo pular nos inimigos a longa distância A segunda ampliação em Red que aumenta aí o dano base da arma E a chance crítica aí 200% Mas em vez de deixar o dreno de energia né A habilidade se torna por tempo tendo 15 segundos de início né Podendo aumentar aí com mods Mas o mesmo tempo que você tem de duração de habilidade Você terá de recarga né Então você não vai poder reativar a habilidade No tempo que você tem de habilidade Tornando esse mod aí muito difícil de usar Indo para o sistema Helmet Nós vamos tirar a primeira habilidade da Valkyrie Já que temos meios melhores de locomoção né Temos duas habilidades para colocar no lugar Que é muito boa Temos o Roar do Rino e o Empoderamento Do próprio sistema Helmet O Roar do Rino vai aumentar o dano Mas vamos ter aí que ficar reativando ele sempre Que o tempo da habilidade acabarem Já o Empoderamento vai aumentar a força de habilidade em 50% E você vai utilizar duas vezes Uma para ativar a segunda habilidade E outra para ativar a quarta habilidade E aí é só não desativar nenhuma das habilidades E você vai ter 50% de força a mais em cada habilidade Por esse motivo eu escolhi o Empoderamento Mas o Roar ainda é uma excelente habilidade para estar utilizando Agora indo para a build da Valkyrie Vamos começar aí pela aura Colocando o Steel Charge Já que vamos ficar invulnerável com a quarta habilidade E não pretendendo sair dela Não tem porquê focar em sobrevivência na build E sim em manter a quarta habilidade ativa E causar dano com a quarta habilidade E por essa mesma lógica Não precisamos colocar o Pirate Refruter Já que a quarta habilidade também nos impede de cair na missão Indo para o mod Exilus Vamos colocar o Power Drift Para aumentar a força de habilidade Junto com o Transcend, Fortitude e Umber Intensify Deixando aí nossa força muito alta Aí vamos focar em gestão de energia Gastando menos energia por segundo Com a quarta habilidade Colocando aí o Narrow Mind E o Flect é em expertise Fazendo um balanço entre duração e eficiência Deixando o nosso gasto com a quarta habilidade Em 0.9 de energia com 0% E 5.28 de energia com 100% E colocar o Primitive Flow Para termos uma energia maior Assim não precisar ficar nos preocupando com o gasto de energia Vamos colocar também a ampliação da segunda habilidade Para evitar de ficar gastando energia com ela E também para não se preocupar em ficar reativando a segunda habilidade Nos últimos slots vamos colocar aí Mods para buffar a nossa exaltada As garras da Valkyrie Colocando dois da Jate O primeiro é o Finis E o segundo qualquer um dos outros do Jate Não tem uma preferência Já que não vai fazer nada na build Além de aumentar o nosso chance crítica acumulativa por combo Confesso que no início Me preocupei em tirar o Private Continuity De ficar com pouca energia E até coloquei o Dispensary da Porteia Para verificar se funcionaria Mas nem precisei utilizar o Dispensary Então mesmo com a habilidade de aumento de força ou de dano Não teremos problema com energia Colocando aí o Arcane Energizar na build E no último Arcane Podemos escolher entre três Colocando aí o Arcane Etaque Que aumenta 60% de velocidade O Fúria que aumenta 180% de dano E temos o Enxúvia Que aumenta aí nossa velocidade de ataque em 49% E o nosso dano base em 46% Aumentando 60% do dano base Aumentando a velocidade através da segunda habilidade E o nosso dano através da quarta Então as três opções são muito boas Mas como vamos aumentar a velocidade de ataque e o dano com a força Eu acho que o Arcane Enxúvia deve ser aí uma opção melhor Porém você vai ter que desativar E ativar novamente suas habilidades Quando você chegar em desincipenta morte Agora indo para a build da Exaltada Vamos começar aí com a nossa arma corpo a corpo Porque alguns mods dessa arma corpo a corpo Vai bonificar a nossa Exaltada Vamos colocar os três Gladiator Assim a gente vai aumentar nossa chance crítica Por modificador de compra E se você for de chicote Que muita gente gosta de dar ataque ao solo Você pode estar colocando aí o mod Nira Que aumenta aí dano ao ataque ao solo A nossa arma Exaltada não dá para mudar a postura Vem com histeria e não tem como tirar Ela tem 10% de chance de status Então não vamos focar em causar vento de status Somente no crítico Que tem o crítico gigantesco de 50% Porém não dá para aumentar aí com o Blood Rush E também não dá para colocar o Weep in Undo na build Porque não aceita esses mods na garra da Valve Mas nós vamos alcançar aí 400% de chance crítica Na nossa build Dando para alcançar aí 600% da build Mas não é viável fazer isso E não vai ter tanto dano Com os mods Gladiator A nossa chance crítica já vai para 325% O que já é bem surreal Somente com os Gladiator 5 Que precisar colocar um mod de chance crítica De chegar nesse ponto E se colocarmos nas garras da build O Sacrifice Steel Aumentando mais 220% de chance crítica A nossa chance crítica vai chegar em 435% A gente vai criptar no nível 4 E ter 35% de chance de aplicar o crítico nível 5 Então vamos aumentar o nosso dano crítico Logicamente colocando aí o Organ Shatter Gladiator Mike na nossa Exaltada Alcançando aí 5 vezes de multiplicador crítico Significa que vamos multiplicar o dano da garra Em 17 vezes E agora é só aumentar o dano base Colocando aí o Prime de Pursuit Point Já que a gente não vai ter status O Conduit Overload não vai ser viável E colocando o Prime de Smite da facção Que a gente vai enfrentar Vamos colocar também o Prime de Reach Para aumentar o alcance E atingir mais inimigos por vez A velocidade de ataque da Exaltada Já é muito boa E a gente já tem a segunda habilidade da Valkyrie Que vai aumentar a nossa velocidade de ataque Então não tem o que colocar velocidade na build Então nos dois últimos slots vamos colocar aí o elemento Que seria melhor contra a facção né O Prime de Fiver Strike vai contra todas as facções Então a gente vai manter esse mod né E no último slot a gente vai ficar revezando Entre Shock e Touch Para fazer corrosivo né Enfrentando Greenewil e Corrompido E Multi Impact Para fazer aí Gas enfrentando Infestado Já contra Corpus Eu preferi colocar os Pilot Strike Para aumentar ainda mais o dano Deixando Toxina E dano base né Já que Toxina vai passar o escudo Vai ajudar muito mais Contra os Corpus né E daí fico revezando Entre esses três mods né Shock, Touch, Multi Impact E Pilot Strike No último slot Mas essa build utiliza aí Uma Umbra Forma na nossa Exaltada Caso você não queira utilizar A Umbra Forma na Exaltada Você pode estar tirando O Prime de Fiver Strike Colocando Fiver Strike normal Aí vai caber todos os mods né Agora pra falar referente a build 600% que eu mencionei anteriormente né Para conseguir fazer isso Você vai precisar dos seis mods Gladiator Ou seja Você teria que tirar um mod da build Da Valper Para colocar o último Gladiator Tá faltando E os dois Sacrifice Assim você já chega a 517% E se você colocar a ampliação né Em Red Você vai ganhar mais 200% de Chance Critica Chegando aí 617% de Chance Critica Com a Exaltada Mesmo que a gente vai perder aí Dano colocando os Gladiator No lugar dos mods de dano E o Sacrifice Purse no lugar do Prime De Pursuit Point A ampliação também vai aumentar 200% do dano base Vai valer a pena A única coisa que não vai fazer Valer a pena Utilizar essa build Vai ser o tempo de recarga De habilidade Se não fosse pelo tempo de recarga Seria muito útil A build de 517% já não vai valer a pena Porque vai diminuir muito A força que a gente vai ter também Mesmo tirando apenas um mod da build Da Valper Para colocar outro A gente ou vai ter problema com energia Ou não vai ter força suficiente Daí mesmo aumentando um nível de crítico Não vai chegar aí Num dano maior Beleza Por isso A build de 400% É melhor Lembrando que eu utilizo Essas build Com a escola de foco Naramon Para me ter contador de como E esse aí é o vídeo galera Se gostaram Deixem um like Se tiverem interesse em mais conteúdos De Warframe Se inscrevam no canal Que estamos postando vídeo Todas as semanas E até o próximo vídeo galera Valeu Falou Tchau